Gordinha, 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 gordinha. Vem pra Cauê que você vai achar cada roupa. Você que é magrinho. Transada, até o tamanho 70, com os preços, ó, pequenininhos. Vamos ver? Vamos. Olha, essa calça aqui, hein? Ela está no Olha Que Bárbaro, gente. Até o tamanho 70. Quanto? Quatro parcelas de 9 reais. Baratés, mas aproveita e leva essa camiseta também. Lusa de malha trabalhada, se você quiser dar um presente pra tua mãe, Bárbaro, quatro parcelas. Se quiser não, ela vai dar. Quatro parcelas de 4 reais, em 3 cores. E essa? Lusa até o tamanho 70, quatro parcelas de 3 reais. É muito barato, né, gente? Porque tem tanto tecido aqui. Você dá um monte de coisa. Agora só de aniongando, né? Essa camiseta, nem essa calça. Para de chorar, menino. Olha o que tem de coisa maravilhosa aqui, olha. Lusa polo, jaqueta jeans, colete, calça, fuzor, saia, blusinha slink, malha, jaqueta, camisa e muito mais coisa que não dá tempo pra mostrar tudo pra você. É, e dá pra me tirar daqui de baixo, por favor? Eu te ajudo. Obrigada. Cauê tem um monte de endereço. Ela fala pra caramba, deixa ela falar tudo. Dá um bracinho, bracinho, fala. A Cauê abre o ano inteiro, feriado, domingo, pra você na rua Domingos de Moraes, 377, antes de chegar no metrô Ana Rosa. O telefone é 572-0436. Nós temos mais dois endereços pra você. Avenida Jabaquara, 939, perto do metrô Praça da Árvore. Rua Manuel Borba, 237, em Santo Amaro. Se você quiser dar um presente pra sua mãe, bárbaro, com prazo, com preço pequenininho, vem pra Cauê, corre pra Cauê. E nós vamos voltar daqui a pouco com mais promoção pra você. Ai, como você fala bonito, Renê, eu fico apaixonada. Aí ela fala tão lindo, vem pra Cauê. É, é, é.